Na segunda-feira vai ser aberta a terceira Semana da Paz em Londrina. Nós vamos começar agora com uma das organizadoras do evento, Maria Antônia Santaússi. Boa noite. Boa noite. Qual é a programação dessa terceira edição da Semana da Paz em Londrina? Olha, iniciaremos dia 21, tem uma prévia aí no CAIC com o pessoal do REP. E dia 22 iniciaremos no gabinete do prefeito às 10 horas com a entrega do livro ao município Londrina Pazeando. Este livro foi feito pelas crianças do município, crianças das escolas estaduais, municipais e particulares. Tanto os textos como o desenho do livro. Neste livro, né? E nós teremos o lançamento dele e a noite de autógrafos também, nesta semana, quinta-feira. Quando se fala em paz, que tipo de consciência vocês estão tentando criar nas pessoas? Eu acho que a consciência, assim, nós temos hoje, falando da realidade das escolas, nós estudamos muito os guerreiros, né? E não os pacifistas. Então, essa consciência, no dia a dia, não na questão de criticar o que o outro faz, mas de um buscar uma paz interior, uma paz social, uma paz ambiental. Cada um fazendo a sua parte, né? Para um futuro melhor, para um mundo melhor, né? A senhora acredita que essa cultura da paz, ela tem que ser ensinada para as crianças desde o início da idade escolar? Desde o início. Inclusive, o livro, ele foi feito através de um trabalho, né? Aí, ao longo do ano de 2003. E eu acredito que nem só a escola, mas a família, a sociedade, nós temos que estar, assim, voltados para essa cultura de paz, né? Essa paz, que acho que é o resultado aí social de alguns pacifistas. E nós temos pessoas que promovem a guerra e dão muita ênfase nisso. E os que fazem a paz não são vistos, não são falados. Então, acho que de mudar essa cultura, né? Mudar essa visão do dia a dia, com a criança, com a paz, que ela tem com os amiguinhos, na escola, na rua, no meio ambiente, cuidando desse meio ambiente que hoje é nosso e será de outro no amanhã, né? Como é que vai ser o enterramento dessa Semana da Paz? O enterramento será domingo, né? Dia 28, às 17 horas, uma caminhada ali na Leste-Oeste. Qual que é a expectativa em termos de participação das pessoas? Este ano nós estamos aguardando um público maior do que o ano passado. Temos aí um grande envolvimento de escolas, sociedades civis não governamentais e a adesão da sociedade vondrinista de uma forma geral, né? Acreditando nessa cultura aí de paz, de promovermos a paz, né? Maria Antônia, o que são as pré-caminhadas que vão ser realizadas nos bairros? É que quarta-feira teremos um evento a nível de zonas, Zona Leste, Zona Sul. E ficou aí responsável as escolas dessas determinadas zonas para fazer uma pré-caminhada. Nós teremos uma caminhada na Zona Sul, inclusive sairemos lá do Sinaleiro, relembrando a morte, né, que você acabou de dizer, da Amanda e do Lucas. Sairemos do Sinaleiro e caminharemos até a praça, né? São cinco escolas. E nas demais regiões, tanto o Oeste como o Norte, teremos também outras caminhadas. Eu gostaria que a senhora falasse sobre o manifesto para o desarmamento que está sendo feito. Olha, aí nós temos a Unesco, né, que também, acho que você viu nos noticiários, a questão do Viva Rio, que também é uma organização para a questão do desarmamento. Temos também no nosso site Londrina Epageando, este manifesto aí contra o desarmamento, se alguém, porventura, quiser assinar e aderir. E é para realmente trabalharmos com uma sociedade menos violenta. E acreditamos que está acabando aí com as armas, principalmente com as armas de brinquedo, né? Com as armas de brinquedo que começam a guerra e a violência. Pois é, para terminar, eu gostaria de falar sobre essas coisas. A senhora acredita realmente que armas de brinquedo, jogos violentos, filmes violentos, elas chegam a influenciar o comportamento das crianças? Sim, porque são papéis sociais que a criança vivencia dos zero aos sete anos, né? E do zero até os sete anos a criança reconstrói essa identidade. Então, o que você será, provavelmente, no futuro, pode ser algumas de suas brincadeiras quando criança. Então, é importante os pais terem essa consciência quanto ao brinquedo que oferece para os filhos. E dizer não ao armamento. Maria Antônia, nós gostaríamos de agradecer pela sua entrevista. O canal de hoje termina por aqui. Nós voltamos amanhã, neste mesmo horário. Até lá. Uma boa noite para você. Tchau, tchau, tchau.